BOLA GALERA ENCIONA! Como é que vocês? Eu sou Margonzeca. E eu sou a Lari. Estamos de volta com a Inheritim. Aqui pra vocês. Só a Flávia jogando. É porque as pilhas ainda não carregaram, galera. Essas daqui. Lari tá puta aqui. Aqui ó, tem um monte de barril ali ó. Explode eles. Ótimo, você fez um buraco no seu chão. É uma máquina que aceita... Que legal, gente. A gente vai gastar três toques. Cinco. Mas acho que a gente não tem três. Eu não falei. Eu falei. Tá, então, gente. O que a gente vai fazer agora? Abri um negócio aqui. De 14. Não foi esse que abriu? Não. A gente só tem quatro. Ah, é o cinema. Lock it. Foi enviado como o das máquinas foi restaurado. O capítulo Batalha dos Pássaros já está disponível. Ah, meu Deus. Acabou a máfia agora, né? Agora é pássaro. Não gosta de pássaro. Nossa, Rick, você tem quantos pássaros? Eles cagam na gente. Não rolou. Ah, tem mais uma. Rolou sim, é que... Não, tem mais coisa pra lá, Flávia. Antes de você ir pra aí, vai pra lá. Tem um monte de coisa pra lá. Ai, que medo. Ai, meu pai. Quer ir com a gente? Ai, que susto. Um harmonizador quântico tricalculador de sete estágios. Mas foi bem caro. Mas é bom te dar um presente de vez em quando. É. Não queria muito saber disso, mas tudo bem. Ah, sim. O VGS, o mais rápido e mais complexo do supercomputador já feito. Ligar ele? Sim. Você liga ele. Um mundo maravilhoso. Computacionais. Te aguardo. Gays gays. Saudações, usuário. É esse aqui. Bem-vindo a sua experiência de computação doméstica. Muito bem. Abrir aplicação, diversão, internet e desligar. Diversão. Abrir aplicação. Jogos. Você selecionou a aplicação de... Entretenimento baseado em texto. Abrir aplicação. Você selecionou sim. Irei escolher um jogo da minha imensurável biblioteca de diversão. Também te não avisar. É isso aí. Coleira mágica. Coleira mágica. Coleira. Coleira mágica. Que te prende, né? Que te prende. Desagradável. Saídas estão a norte, leste e o sul. Eita. Vamos para o leste. Na verdade, você não pode ir para o leste. Para o leste você não pode ir para o leste. Você está onde a sua aventura começou. Saídas estão a norte, leste e sul. Norte. Vamos para o norte. Você foi para o norte. Aqui tem um tigre. Saídas estão no sul. Estão recomendo... Falar com o tigre? Latir? Não. Você está onde a sua aventura começou. Saídas estão a norte mesmo. Fala com o tigre ou... Você foi para o norte. Fala com o tigre. Suas tentativas não conversem o tigre. O conflito que ele viu causado pelas patas de sua raça deram a ele tanta força que os pesos das suas palavras são neglisíveis. Ele te dá uma surra bem feia. Tentar de novo? Não. Sim. Não, meu pai. Você é um corde. Seu nome é Alan. Você que deixou da colega mágica. Não. 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 Ir para o sul. Não. Isso. Chega. 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 Uma alavanca. Não faz nada. A não ser alterar o brilho do painel quando o aparelho está ligado. Esse trabalho é muito mais claro. Que legal. bom. Acho que nada por aqui, né? Pode ter mais para cima. Cadeirinha aqui. Tem a pin básica, né? A gente roda na cadeirinha. Tem coisa lá para cima. Uma máquina muito louca. Tem o telescópio. Tem o telescópio. Esse é o mais novo aparelhial de top de linha. Sem isso, você não irá poder ouvir nenhum dos seus programas favoritos, como Conhecidos na Mesa, A Deura Cidade do Sunshine, ou Dois Irmãos e também o terceiro irmão a mais. Eu. Ok. O telescópio é a mesma coisa. Pra gente ir, no caso, para o próximo mundo. Não sei. É isso, né? É, mas a gente tem aquela... Não, mas... Não, vamos lá no... Naquela porta. Ali embaixo. Acho que é a mesma coisa. Não sei. Que lindo! O cara da câmera! Uau! Você reparou que alguns quadros são famosos, né? E replicados para o jogo. Reparou? Ó! Nós fazemos a dele. Esse aqui é o do grito lá. Aham. Olha ela. Com cara de povo. O Leonardo da Vinci ali, ó. A Mona Vinnou! Oh! Meu Deus. Que lindo. Show. Show de bola. Gostei daquele ali também, do guardas-chopio. O que é isso? O que é isso? Pula! Fenda temporal A galeria Oh meu Deus, o que que é isso? Tem uma colherta ali Tem uma colherta ali Não temos tempo, temos Não Ai Calma Gente, como assim? Dei sorte Parabéns Almoçar debaixo d'água Sério isso? É É verdade Que louco Tá, mas Não entendi como é que a gente vai Tem que ir pulando de um pro outro, será? Não Acho que não faz sentido Tipo pular daqui pra cá Não Não Já volta? Não, porque o negócio vai voltando Eu ficaria eternamente Não, mas vai que do outro lado tem alguma coisa Pra pular É isso que eu tô falando Pode ser? Não pode O negócio é conseguir, né? Só tem três vidas Esse aqui é o problema É Eu falei que você ia ficar eternamente? Não vou nada Tem um degrau ali assim, viu? É que eu... É, tem um degrau Checkpoint, minha querida Vem na sua cara com isso Vem na sua cara Agora complicou, hein? Ah, juro? Nossa Tô bem Tô 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 Não tem a cabeça sinistra, rapaz Quebra as caças primeiro Antes de você ir Fechei sinistra Não dá Não dá Eu já tento ir assim, ó Meio que preparada Ficou um buraco Ele vai estar aqui pra conseguir Checkpoint Tô bem na fita Tô bem na fita Vai Ih, eu acho que... Tá, não vai rolar Por... Não! Não! Não acredito Não dá pra gente andar aqui Só fica queimado o chão Você me deu um susto, Clarice Você falou Eu te dei um susto Que o negócio ficou com um buraco Ah, não Não era um buraco É, você falou Tem um buraco ali Eu falei, pô, não posso pisar Não, não é assim Nossa Não sei o que eu quis dizer Tá Aquilo são aranjantes de Halloween Sim Tá Elas olham pra você Acho que eu vou ter que pular em cada uma delas Pra chegar lá do outro lado, não é isso? É o que parece É o que tá parecendo É o que parece É o que tá parecendo Não Não Eu falei pra você subir Não, Flávia, não é pra você fazer isso Tem que pular, aí ela vai cair Quando ela sair, quando ela estourar, você vai pulando aqui, ela vai fazer a mesma coisa e pula lá Entendeu? Não, não deu Não, não deu Mas você fez isso Calma 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 Tá bem calma Tá bem calma Ah, voltei aqui do checkpoint Dá licença, né? Uuuuuh Menina Menina Crerice Só vai Elas são estranhas Eu tenho medo Ah, não Só vai, não Só vai, não Só vai, não Não, mas eu não falei pra você só ir Eu falei pra você não prestar atenção nelas Isso que eu quis dizer com só vai Você não entende, Flávia E não era pra você errar Você que errou Não tenho culpa Eu falei só vai pra você pular no negócio e pula ali Matão, tu errou Vai Ah, vai como? Pula de parede, parede Ah, não Ah, meu pai Ui Vai Vai A ampulheta tá ali Algo me disse que não vai ser tão fácil Você viu o tubarão ali? Não, graças ao Deus Aeee Levou de um ano Olha Ah, não Odei essas maquininhas Ah Vai Vai A gente tá rejeitando as outras coisas, você reparou? Bonito Beleza Ah Ah Ai Que fã A gente tá Só... Só é... Só é outro... Só é outro... É outro... É outro... Obrigado.